Pessoal, hoje estamos aqui no Roblox para tentar ficar musculosas, né Mami? Será que isso vai dar certo, Efinha? Será? Vamos descobrir? Vamos lá! Mami... Eu acho que eu nem preciso falar porque eu tô dando risada, né? Ok, então vamos seguir as flechinhas aqui. Eu tô me sentindo um palito de dente. Ai, gente! Ok, aqui tá pedindo pra gente... Pedir você, Efinha! Carregar uma pena, Mami. Ai, meu Deus! Então bora lá? Bora lá! Ok, a gente precisa carregar a pena, Mami, pra ficar forte, você acredita? Eita, quantas penas você levou? Eu levoi seis de uma vez, que eu acho que é o máximo de peninhas que dá pra levar. Uh! Uh, aqui já tá mandando eu ir pra outro lugar. Mami, quando a gente carega as peninhas, a gente ganha muita energia, né? A gente vem aqui e fazer agachamentos com o peso. Ai, isso não vai dar certo, não! Será, Mami? Tô achando que não, sabe por quê? Ai, eu acho que vai dar, Mami. Porque nós estamos muito palitinho ainda. Eita, galerinha! Ó! Tá conseguindo? Uh! Eu tô conseguindo, Mami, eu já tô ficando grandona. Bom, tô começando a ficar mais grande. Uau! Tá, gente? Mami, eu já fiquei um pouquinho mais grande do que eu estava antes, né? Bom, antes eu não posso nem dizer que eu tava grande, né? Porque eu tava muito magricela. Cadê você, Tefim? Acho que você ficou mais musculosa que eu. Cadê você, Mami? Tô aqui no começar nas penas. Ui! Mami, eu acho que eu tô um pouco mais forte que você, hein? Vamos carregar mais um pouquinho de pena? Vamos lá. Vamos ver no final quem vai ficar mais forte. Isso, boa ideia, Mami. Ó, mais energias, hein? Mami, eu tô vendo que tem outras coisas pra gente carregar. Será que a gente consegue carregar um patinho de banho? Será? Será que eu consigo um? Ai, eu consegui um, hein? E? Vou tentar carregar dois agora. Gente, que legal! Aqui a gente consegue mais energia, né? Isso, vou ver se eu consigo carregar dois. Ó, gente, de boa eu consigo carregar dois. É que você tá mais forte, olha. Eu fico bem lentinha, ó. É, tadinha da Mami, gente. Vou tentar carregar três. Não consigo, Tefinha, só um patinho. Ó, três, eu ainda tô rápida, hein? Oi! Nossa! Agora eu vou tentar... Ah, eu vou lá em cima de novo. Quero ficar forte que nem você. Ok, eu acho que eu também vou ir, Mami. Agora eu vou tentar ir num peso mais grande do que eu tava antes. Fazer agachamento, hein? Uau! Ó! Mami, eu já tô ficando mais grande, hein? Tô ficando mais musculosa. Agora eu tenho que pegar energia de novo, será? Será? Ou eu consigo ir... Eu já vou carregar três... Quer dizer, três não. Seis patinhos de boracha. Gente, olha! E eu consigo correr de boa. Mami, tem mais coisas mais pesadas ainda que a gente pode carregar. Que no caso... É uma privada. Nossa, eu tô lá nos patinhos. Eu espero que essa privada não esteja muito suja. Eu vou tentar carregar só uma por enquanto. Ó, gente, tô saindo correndo aqui com a privada. E eu tô conseguindo, hein? Três patinhos, vamos ver. Vou tentar carregar duas privadas, Mami. Ó! Eita, Mami, tô começando a ficar lentinha agora. Eita, gente. Você tá indo nos patinhos, Mami? Ó, vem aqui, ó. Eu tô sentada. Olha onde eu tô sentada, tá, Fih? Mami, eu vou sentar também. Necessidade. É, vou fazer uma pausa aqui pra fazer um xixizinho, né? Mami, você tá me carregando? Por favor! Ai, gente! Mãe, eu queria te levar pra passear. Ah, Mami. Vou tentar carregar... Eita, gente, eu sentei na mesma privada que eu ia levar. Agora eu vou tentar três. Três, 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 três aqui. Ui, ui, ui. Eita, gente. Eu estou... Mami do céu. Olha aqui as energias que eu tenho. Olha o quanto. Nossa, parece que eu consigo fazer agachamento. Eu também já vou ir lá e eu vou pegar um peso bem maior agora, hein? Oi, Mami. Vou tentar pegar o mais grande que tem. Acho que esse daqui é o mais grande, hein? Gente, olha que musculosa. Uhul! E conforme é musculosa, você também vai ficando mais magrinha, né? Isso. Vai ficando assim mais, né? Mais chique. Tepinha. Será que esse do vaso é o mais pesado que a gente tem pra carregar? Será, Mami? Será que tem como fazer, tipo, outras coisas assim? Outros exercícios? Vou levar seis vasos agora, hein? Nossa, nossa. Mami, não sou eu não, tá bom? Eita. Mami, eu vou te levar pra passear. Ah, vem, Mami. Socorro. Nossa, gente, tá bem pesado isso, hein? Ó, Mami. Venceu, hein? É, eu tô ficando boa até, né? Mami, você não vai acreditar. Ah, escuta o barulhinho do vaso. Mami, oi. Eu tô conseguindo carregar o máximo de vaso possível. Mas ainda tem um... Eu tô com um aqui embaixo do meu nome. Nossa, gente, que bugada. Tá escrito noob fraco. É, o meu também. Será que tem como levar uma privada, um patinho de borracha e uma pena? Ai, vai cair aqui. É, eu acho que não dá pra fazer. Ei, tá, alguém me tá ligando. Eu acho que esse alguém sou eu. Mami, tem como levar uma privada e um patinho de borracha. E eu, né? Mami, eu já vou lá fazer mais alguns agachamentos. Nossa, Jacinha, como é que você tá tão forte assim? Nossa, gente, eu ainda tô levando. Eita, gente, bugou. Ficou as cordinhas atrás de mim agora. Eu vou carregar seis patos. Ok. Vou tentar fazer mais agachamentos. Gente, será que eu vou ganhar? Pra quem que vocês estão torcendo, hein? Quem será, hein? Eu acho que eu vou ganhar, hein, mami? Vou ganhar, hein? Bom, eu espero, né? Mami, tava dando uma olhadinha aqui. Ah. E tá escrito Novo Mundo. Ué. Mami. Oi. Vem aqui nesse negócio de, tipo, um... Um lixeiro, eu acho, né? Ah, sim. Verde. Isso. Você pega ele e tem que arrastar ele. Nossa, gente, olha como é que eu tô forte. Ok. Uhum. E aí, você entra aqui no Novo Mundo, eu acho, né? Gente. Arrasta pra onde isso? Gente do céu, aqui a gente fica mais forte. A gente leva uma bola de melancia. Nossa, gente. Deixa eu tirar aqui. Uhul. Olha aí o tapinha. Ah, vou levar uma bolona de melancia. Não, não é melancia, gente. Medicina, eu acho que é. Acho que algo deu errado aqui, hein? Ó, tô levando três de uma vez, hein? Uhul. Dá um pulinho aqui, ó. Que forte que eu tô, gente. A gente vai ficando mais forte e pode ir pra outros lados, hein? Uhum. Eu vou carregar um peso. Bom, primeiro eu só vou tentar com um, né? Nossa, gente. Tô indo de boa aqui, carregando um peso. Já vou ir. Mami, eu já vou tentar ir com um seis já. Será que eu consigo já de uma vez, mami? Será? Será? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eita, gente. Eu não consigo nem com três. Abandonei um. Nossa, eu tô muito fraca. Mami. Não consigo nem dois. Eu acho que os nossos pesos se enroscaram e nenhuma das duas estão conseguindo ir. Ou sou eu que tô muito fraca. É, mami. Eu tô indo muito fraca mesmo. Vou ter que ir com quatro, eu acho, hein? É. Eu acho que eu vou ter que ir só com três. Eita, mami. Com três tá muito devagar. Vixe, gente. Tem até pneu pra carregar. Gente, olha a minha mãe. Eu tô conseguindo carregar o pneu. Uau. 750. Energia. Mami, eu tenho mais. Eu tenho um pouquinho mais do que você. Não, isso é só do pneu. Sério? Sério? Nossa, gente. Tá, vamos lá, gente. Espero que eu consiga, hein? Vixe, vamos lá. Aqui tem outros pesos, né? Acho que sim. Pra resguer, precisa... 300 e 17 energias. Gente, tô levando um pneu de boa. De boaça, tô aqui, mami. Ó. Ui. Vou tentar levar dois. Vamos ver se eu fico um pouco mais forte, hein? De dois, eu também tô de boa? Gente, olha como é que eu tô forte. Mami, na real, eu acho que um pneu é mais... Será que ele é mais pesado? Ou é mais leve do que um peso? Acho que depende do peso e do pneu, né? Isso. Quantos pneus você tá conseguindo? Agora eu vou tentar com três, mami. Dois, três. Gente, com três eu também consigo, só que eu vou meio verdinho, hein? Com quantos que você tá fazendo, mami? Com dois. Ó. Gente, olha quanta energia que eu tenho. Já vou lá fazer mais os pesos. E, mami, eu tô sendo bem esperta. Eu tô pegando o mais pesado que tem. Acho que é o mais pesado, né? Tô pegando aqui do canto, que é bem grandão, hein? Deixa eu sair aqui, porque sempre que a gente faz aqui os pesos, aparece esse negocinho aqui de comprar com robux. Mami, tem um novo mundo. Aonde? Ah, lá atrás. Ai, gente. Vou tentar com quatro. Ó, com quatro até que vai, né? Mas com cinco não dá muito certo, não. Mami, me espera pra ir pro outro mundo. É uma barra de proteína. Ó, gente. Tá bom, mami. Tô indo lá tentar, hein? Será que eu vou conseguir carregar? Gente, tá mais fácil do que cinco pneus. Olha lá, gente. O Miguelinho lá dançando. Ó. Gente, eu queria comer essa barra inteirinha. Só não entendi. A gente tem que levar ela, porque eu cheguei aqui no fim. Gente, peraí que eu vou dar uma julinha pra minha mãe. Aqui, mami. Você clica aqui. Prontinho. Aí você soltou. E não ganha nada, não? Não, você não ganha nada. Ai, que sem graça, né? É, eu vou levar um copão de refrigerante, mami. Eu vou levar dois sushis. Ó. Muito lenta. Quase parando. Gente. Nossa, não chega assim, não. Eu consegui mil só carregando um copo de refrigerante. Imagina com o sushi, então, né? É que é muita caloria, né? É, é verdade. Eu tô chegando. Ana Catarina. Já tô chegando, Ana Catarina. Vamos ver quanto eu vou conseguir de energia agora. Ok, mami. Tô vendo você aqui. Tá bem devagar. Eu também tô bem devagar. Uau. Quanto que você conseguiu com dois? Dois K. Dois mil, mami. Nossa, gente. Agora eu vou nesse... Mami, dois mil cada um. Ah, então eu vou ir nesse daqui. Acho que é de batata feita, né? Uh. Pegaram fritas. É, gente, é batata frita. Isso. Ai, eu acho que eu não consegui, hein? Peguei uma só. Nossa, gente, com uma só tô muito lerda. Imagina com a luz, então. Eu acho que deu algo errado aqui. Mami, deixa eu te dar uma dica. É melhor você não pular, senão vai ser mais devagar antes de você conseguir chegar. Ele tá bugado. Mami, a gente vai ter que levar... Nossa, gente, levar um fogão, né? Pra conseguir o outro mundo. Agora eu vou tentar levar uma outra torta. Que, gente, ela é bem grandona. Mas antes eu vou fazer aqui mais uns agachamentos aqui. Gente, eu acho que eu vou ficar bem forte, hein? Ó. Gente, olha o músculo dela. Ó. Uau, Tafinha. Olha que grande, hein? Eu tô ficando, mamita. Eu acho que você vai ganhar de mim, hein? Eu também acho, hein? Agora eu vou tentar levar uma torta. Tentar levar só uma. Gente, tô de boa aqui levando uma torta. É. Eu acho que eu não tô muito de boa, não. Tava um pouquinho de boa, né? Mas agora dificultou um pouco que... Eu tô aqui na batatinha ainda. Mami, com uma torta você consegue... Quatro mil de energia. Sério? É, mas eu acho que... Isso daqui eu não vou conseguir levar, não. É um frango, né, gente? Tô aqui, ó. Nossa, você tá ali no frango, já? Ainda não, mami. Eu só tava olhando aqui. Vou fazer mais alguns agachamentos aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos fazer... Terminar de fazer os agachamentos e vamos ver quem ficou mais forte. Ok, mami. Eu acho que fiquei mais forte. Mas vamos ver, né? Vamos ver quem ficou mais forte. Ok, mami. Nos pés. Uau! Ixi! Você ganhou, Capinha. De longe dá pra anotar, ó. É, eu também acho. Mami, nesses pezinhos aqui, com quanto de número que você está? Duzentos e dez. E eu estou com duzentos e sessenta e cinco. Bom, eu acho que não tem dúvida. Eu ganhei. Isso, você ganhou. Mas, mami. Oi. Antes de acabar esse vídeo, eu quero ver quem consegue levar isso daqui, mami. Só um. Só um. Vamos ver quem que consegue. Gente, estou correndo de pouco aqui. É um frango? Aham. Inteiro. E eu estou conseguindo. Gente, mas eu acho que não é um frango, aqueles lá, frango de galinha, sabe, gente? Eu acho que é um de dinossauro, gente. Nossa, dá cinco mil de energia. Vamos lá. Vamos ver. Eita. Olha, estou muito fraquinha, Capinha. Eita, mami. Tá. Mas tenta chegar lá no final. Quando você chegar aqui no final, a gente fala tchau pro pessoal. Ó. Ele foi. Vem, mami. Vai, mami. Você consegue. Você consegue. Vem, estou torcendo por você. Ela vai chegando. E ela está chegando. Vem, mami. Vem, mami. Aê. Uhul. Mas, bom. Acho que foi esse vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Que aí a gente volta com mais vídeos como esse, né, mami? Isso aí. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Fui.